Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. De cara eu quero dizer para você que você profetiza, aliás eu vou profetizar na sua vida, porque de repente você não tem força para isso, mas eu vou profetizar que esse final de semana seu será abençoado e que nada venha tirar a sua alegria. Confia nisso, creia, se a dificuldade vier tentar chegar até você, então olha, diz o seguinte, já ouvi essa palavra, este final de semana meu será abençoado e nada vai me tirar a bênção, nada vai me tirar a paz. Então vamos que vamos que hoje eu vim falar sobre Chico Abelha, então alguém logo vai perguntar por que você não cuida da sua vida, por que você não vai fazer o seu próprio conteúdo, mas eu digo para você, este é o meu conteúdo, por que? Porque quando eu gosto de coisas boas, quando eu vejo coisas que me agradam, então eu penso que vai agradar você também. Então eu vim trazer para você hoje uma forma de mostrar para você que a gente pode ser feliz com pouca coisa. Então hoje eu vim falar de Chico Abelha, porque Chico Abelha resolveu visitar a Alexandrina, olha que esse vídeo já é antigo, mas eu trouxe para você, para mostrar para você que coisas, de repente coisas do passado faz bem a gente ver e transmitir para as pessoas que a gente pode ser feliz quando a gente quer. Então observe bem, quanta coisa boa que o Chico Abelha ele traz para a gente. Só aquela alegria dele, que ele traz com ele mesmo, que contagia as pessoas, porque todo mundo sabe que o Chico Abelha ele é muito extrovertido, há quem diga que ele é carismático, Chico Abelha ele é tudo, ele tem uma palavra muito boa, ele é uma pessoa muito sábia, eu não canso de dizer isto do Chico Abelha, porque essa sapiência dele, como diz ele, ele aprendeu lá com a mãe dele, lá no passado, então a mãe dele ensinou ele coisas boas, então ele é um homem maravilhoso, um homem que traz alegria para as pessoas. Então quando eu vejo algo que foi realizado por Chico Abelha, eu fico assim muito feliz e quero que vocês também compartilhem e que vocês passam também a ver coisas boas, coisas positivas que vai fazer a alegria da gente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que tem pessoas que às vezes eu tenho certeza que vai dizer para mim, será que não existe coisa boa para você falar não, tem que falar de Chico Abelha? Sim, eu quero dizer para você, que só lamento se você não gosta de Chico Abelha, mas e se você não ama Chico Abelha, se você não gosta, se você não tem a obrigação de gostar de Chico Abelha, mas eu tenho a certeza que deve existir algum problema na sua vida que te impede de ver as coisas boas nas pessoas. Então Chico Abelha gosta sempre de estar trazendo coisas do passado, fazendo releitura do passado, ele gosta sempre de estar mostrando para a gente esse tipo de coisas. Aí você vai me dizer também, o que eu tenho a ver com o passado? Então é o seguinte, se você também acha que não tem nada a ver com o passado, então você não ama os seus antepassados, os seus avós, os seus parentes, né? Lá de trás, porque na verdade você não é feliz porque você não sabe amar aquilo que te trouxe até aqui onde você está nos dias de hoje. Eu agradeço muito a Deus porque cheguei até aqui, e se eu cheguei até aqui eu tenho que agradecer os meus antepassados, os meus avós, bisavós, o meu pai, porque foi por eles que eu estou aqui. E pela graça de Deus também, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Então eu quero colocar para você, não quero falar muito para não ficar grande o vídeo, mas eu quero colocar só um flashzinho ali do Chico Abelha chegando na casa da Alexandrina. Então vamos lá! Ele aqui que vai sair, Alba Baiana, é ele! É daqui que vai sair, Alba Baiana, não é? Vamos começar já! É duro, é duro, Alba Baiana! É duro, Alba Baiana! Cadê o povo, Alba Baiana? Ai, que estourinha! É duro, Alba Baiana, hoje! Mas eu não acho que esse centro é muito grande! Não sei, Alba Baiana! Mas chegou agora essa! Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você faça um bom proveito daquilo que você aprendeu no dia de hoje e passe para alguém, porque na verdade tem pessoas que estão precisando de ver coisas do tipo, aprender a ver as coisas positivas. Então seja positivo a partir de hoje, não deixe aqui nada negativo, entre na sua mente, porque Deus quer te abençoar. Então abra o seu coração e vá ser feliz! Vá fazer outras vidas felizes! Vá dar gargalhada! Vai deixar alguém sorrir com você! Vai fazer alguém feliz! Então pessoal, esse é o meu vídeo! Espero que você tenha gostado! E no mais, beijãozão para todos vocês! E fique na paz! Até! Tchau! 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 Obrigado.